Bom, eu considero que foi uma tarde, um debate muito interessante, muito profícuo. É uma iniciativa muito importante essa que o Ministério das Relações Exteriores empreende de escutar empresas, setores empresariais, academia, outras instituições do governo brasileiro com o intuito de recalibrar e repensar a política externa brasileira. Eu considero que se formou aqui hoje uma espécie de um coletivo de pensamento em que muitas informações, muitas visões interessantíssimas foram apresentadas e na perspectiva do nosso Núcleo de Negócios Internacionais da Fundação Dom Cabral, a contribuição foi trazer alguns conhecimentos e achados de pesquisas que desenvolvemos no âmbito do núcleo, especificamente uma linha de pesquisa sobre a política externa brasileira e a expansão das empresas brasileiras no exterior e aí compartilhamos como que empresários executivos de 63 empresas brasileiras percebem a contribuição e a importância da política externa, dos esforços da diplomacia brasileira no apoio à internacionalização dessas empresas. Então foi basicamente esse conteúdo que nós compartilhamos e continuaremos à disposição e um prazer para a Fundação Dom Cabral poder contribuir com essa iniciativa tão relevante que o Itamaraty empreende nesse momento. Obrigado.